O chat GPT, ele é o maior cérebro do mundo. Ele é simplesmente o sistema mais inteligente do planeta Terra. Imagina só, em um lugar só, está concentrado todo o conhecimento que já existiu na humanidade. Seja ele com livros, artigos científicos, blogs, transcrições de vídeo. Olha que loucura! Tudo isso dentro do chat GPT. E esse sistema, ele aprende todos os dias. Com todas as perguntas que é feito no mundo inteiro, ele vai ficando cada vez mais inteligente. Muito, muito inteligente. Ou seja, não estamos falando aqui de qualquer coisinha que foi lançada. Isso é simplesmente a maior invenção da internet. Para você ter uma noção, médicos estão utilizando essa ferramenta para encontrar diagnóstico. Imagina se você encontrar exatamente o que você precisa e essa informação está do outro lado do mundo, em um livro escrito em inglês ou um vídeo feito por um americano, um médico, enfim. Ou seja, esse conhecimento que está em outra língua, ou então a descrição desse vídeo, A legenda desse vídeo, ele vai pegar esse conhecimento e entregar para você. Ou seja, todo o conhecimento possível da humanidade de estar no chat GPT. Então você não pode deixar para depois, para aprender, mexer nessa ferramenta que é incrível. Então hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o passo a passo para você criar conta. Porque olha, peraí, que tem muitas pessoas que não conseguem criar conta no chat GPT. Amigos meus, inclusive. E eu estou ensinando, tá? Aqui nesse vídeo. Então eu vou te ensinar para não ter erro, você criar sua conta. E como você perguntar para ele, como ele vai te responder. Vamos lá para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar o passo a passo para você criar conta e para ele te responder tudo o que você quiser. Ah, peraí, eu não posso esquecer disso. Não pode, você não pode assistir esse vídeo sem dar um like e se inscrever no canal. Porque aqui nesse canal eu vou falar tudo sobre inteligência artificial. E você não pode ficar fora disso. Então dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. E atenção, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado é uma playlist. Clica lá, favorita, porque toda novidade de inteligência artificial vai estar nessa playlist. Assiste ela inteira para você não ficar por fora de nada. Para você ser a pessoa mais atualizada do seu meio. Para você saber exatamente se a sua profissão vai deixar de existir. O que você pode fazer para surfar nessa onda e ganhar muita grana também. Então já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho também para você receber todas essas novidades que eu vou mandar para você. E não esquece de clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e o primeiro link dos comentários fixados. Que lá vai ter a playlist completa de inteligência artificial. Tudo que eu fazer aqui vai para essa playlist. Bom, já estamos aqui na tela do meu computador. A primeira coisa que a gente vai fazer, você abre o Google, tá? Aí você vai escrever aqui, ó, ChatGPT. Ele vai aparecer aqui, ó. Primeiro lugar, OpenAI. Você clica aqui, ó. Vai vir nessa primeira opção aqui do lado direito, ó. Para você criar a sua conta. Uma dica de ouro. O pessoal se perde bastante. Eles clicam para logar no Google e dá erro, dá problema. E não consegue entrar no ChatGPT. Então, aqui, você não vai logar pelo Google, tá? Você vai colocar o seu endereço de e-mail aqui. Vou colocar o endereço de e-mail meu. Coloque Continue. Aí você vai criar a senha. Continue novamente. Aí, ó. Aí ele enviou lá para o seu e-mail uma confirmação de cadastro. Aí você abre o e-mail. Ó, para mim já chegou aqui, ó. Aí você clica aqui, ó. Verifique e-mail. Ó, endereço de e-mail. Você clica. Aí ele já vai ativar lá o ChatGPT. Aqui você coloca seu primeiro nome. O último nome. Empresa, organização. Isso não é obrigatório. Você coloca Continue. Agora aqui você coloca o seu telefone. Colocou o número. Você coloca aqui, ó. Send Code. Aí ele já enviou o número para o seu celular. Bom, maravilha. Depois ele já chegou para você aí o código no seu SMS. Você coloca o código aqui e já vai abrir a tela do ChatGPT. Aí ele já abre aqui a tela do ChatGPT. E aqui está a tela para vocês do maior cérebro humano. Humano não, né? Mas o maior cérebro aí do mundo. Que é o ChatGPT com diversos tipos de informação, conhecimento. Ele tem conhecimento de tudo, igual eu já falei no vídeo. Então vamos lá para a parte prática. Eu vou colocar aqui, ó. Quais os benefícios da água? Ele vai pegar todo o conhecimento científico, conhecimento de livros, de blogs, de vídeos transcritos, enfim. Aí ele vai começar a falar. Então assim, isso daqui não é um artigo de blog, tá? Então não é aquele artigo pronto de blog, feito por alguém e tudo mais. É muito além disso. Então ele está pegando o conhecimento de tudo, sintetizando e colocando em ordem para você aí. Caso ele não colocasse em ordem para mim, digamos que ele escrevesse um texto bem grande e depois vários textos embaixo. Eu poderia colocar para ele assim, ó. Depois que ele tivesse mandado a mensagem. Me escreva em tópicos. Aí ele vai e escreve em tópicos. Aí ele já está fazendo em tópicos, então não é o caso. Mas, ó, exemplo. É um texto. Aqui, ó. Ele falou da hidratação. Eu quero que ele fale mais sobre isso. Ó. Me fale mais sobre o tópico 1. Aí ele vai falar mais, ó. Certamente. Tópico 1 refere só aos benefícios da água de hidratação no corpo. Aí ele está falando mais, tá vendo? E é tão interessante isso que essa ferramenta, ela até códigos de programação, site, ele desenvolve, tá bom? Óbvio que tem coisas que você vai perguntar para ele. Que ele pode falar que não é legal ele responder isso. Que dentro da forma ética não é legal. Exemplo. Você vai colocar aí. Me fale como conseguir a senha do Wi-Fi do vizinho. Exemplo, né? Ele vai falar que isso é ilegal, que não pode. Porém, existe uma forma de desbloquear o chat GPT. E por isso que eu estou te falando. Clica no primeiro link aqui embaixo, que é a playlist. Fique atento. Coloca para você o sininho. Tudo, tudo, tudo. Fique atento porque essa não é apenas uma simples ferramenta, tá? A gente está vivendo uma nova revolução. Então, assim como a internet foi, teve a parte das indústrias, a gente está vivendo uma nova revolução, que é a inteligência artificial. Inclusive, tem uns vídeos aí que eu vou soltar nessa playlist, que vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Porque, infelizmente, muitos empregos vão deixar de existir, tá? Então, vamos lá. Já sabe. Clicou na playlist aqui embaixo. Ativa o sininho. Coloca nos favoritos. Vê tudo, que toda novidade vai chegar para você em primeira mão. Toda novidade vai chegar para você em primeira mão, tá bom? E se você quiser que eu te envio em primeira mão, caso o YouTube não te notifique, tem um WhatsApp aqui embaixo. É só me enviar uma mensagem. Fala assim, ó. Me coloque no grupo de inteligência artificial. Que daí eu coloco você e você vai receber em primeira mão todo o conteúdo que vai vir de inteligência artificial, tá bom? Então, vamos lá. Aqui ele escreveu. Digamos que eu quero criar um roteiro para o YouTube, um vídeo para o YouTube sobre água. Me escreva um roteiro para o YouTube de forma impactante sobre a água. Comece o vídeo com uma imagem, um vídeo impactante da natureza ou de uma pessoa bebendo água, tá vendo? Use uma música suave para criar atmosfera agradável, relaxante. Aí ele começa o desenvolvimento. Fala sobre a importância da água na vida, não sei o que, tá só. Ele tá criando um roteiro de vídeo para o YouTube. Se eu colocasse para ele, cria um artigo para blog sobre água. Ele ia criar um artigo para blog sobre água. Ó, tá vendo que ele já... Ele colocou alguns tópicos e tá finalizando aqui embaixo, ó. Conclusão. Eu já fiz a conclusão. Digamos que você achou isso muito pequeno. Você pode falar para ele. Você pode falar assim, ó. Desenvolva um roteiro mais elaborado que dê em torno de 10 minutos de fala. Em torno de 10 minutos de fala. Ó, pronto. Tá vendo? Claro, aqui está mais um roteiro... Aqui está um roteiro mais elaborado. Um vídeo de 10 minutos sobre a importância da água. Aí ele começou, ó. Tá vendo? É... Olha lá, ó. Parte 1. Porque a água é importante. Ou seja, ele começou a elaborar mais coisas. E aí ele vai continuar trabalhando aí. Então, assim, ó. O que você perguntar para essa ferramenta, ela vai te responder. Como eu te falei. Com todo o conhecimento possível até hoje. E aqui ele tá elaborando. Ele vai continuar elaborando, tá? Porque eu pedi um vídeo de 10 minutos. Então, vai ter muita coisa aí que ele vai colocar. E digamos que ele não coloque, no caso aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá fazendo conclusão novamente. Ficou pouca coisa maior. Eu posso pegar e falar para ele aqui, ó. Parte 1. Tá vendo? Me fale mais sobre a parte 1. Ó, tá vendo? Ele tá falando mais sobre a parte 1. Você pode fazer depois sobre a parte 2. Sobre a parte 3. Sobre a parte 4. Então, é infinito, tá? Isso, eu tô dando um exemplo pra você sobre um tema, né? Sobre a água. Mais exemplo. Você pode... Olha que incrível. Eu vou parar aqui e vou colocar pra ele aqui, ó. Me fale o que os homens mais inteligentes do mundo falaram sobre a água. Olha que sensacional. Muitas pessoas famosas e inteligentes já falaram sobre a importância da água. Algumas citações. Água é a força motriz de toda a natureza. Leonardo da Vinci. Nós nunca sabemos a importância da água até que o poço esteja seco. Olha, essa é forte, hein? Então, aqui, ó. Você vai ver vários nomes, tá vendo? De pessoas que falaram sobre a água. Então, aqui, ó. Me fale qual foi o livro mais vendido do mundo de um especialista falando sobre a água. Vou colocar até sem acento aqui, ó. Que ele sabe o que eu tô falando. Ó, não há um único livro de especialista, né? Mas ele mesmo assim, ele vai dar alguns exemplos, ó. Um exemplo de um livro popular sobre água é Água para Elefante. Conta a história de um jovem veterinário. Outro livro, A Sétima Filha. Ele coloca o nome da pessoa, ó. Que descreve a viagem do autor sobre lugares remotos do mundo. Onde explorar a fauna, floral, local. Bem como problemas ambientais, incluindo escassez e água. E olha só que interessante. Se você vir aqui, ó. Ele falou desse livro, né? O livro da água. Eu posso colocar aqui, ó. Me faça um resumo do... O livro da água. Ó, tá vendo? Olha só. Ele vai dar o resumo desse livro pra você. Então, qual que é a diferença dessa ferramenta e do que existe hoje? A diferença é tudo. Porque ele tem todo conhecimento publicado, já escrito, já feito, já falado. Ou vídeos já gravados de um ser humano. Então, e todos os dias, conforme as pessoas vão pesquisando, a ferramenta vai ficando mais inteligente. E isso é só o começo, gente. É, tem muita coisa. Por isso que eu falo. Clica aqui embaixo. Ativa as notificações e se inscreva no canal. É, porque nessa playlist aqui embaixo eu vou falar muita coisa de inteligência artificial. Que pode mudar. Que pode não. Que vai mudar tudo, na verdade. Muitos empregos vão deixar de existir. Muita coisa vai... Vai, as pessoas têm que ficarem atentas pra não ter problemas no futuro. Muita gente que fez sacudade, que às vezes uma máquina vai substituir. Uma inteligência artificial vai substituir. É incrível, não é mesmo? E essa ferramenta, você pode ganhar muito dinheiro com ela. Você tem que aprender a surfar nas ondas que aparecem aí pela internet. E essa é uma onda, eu acredito que não é só uma onda, mas uma transformação na história da humanidade. Então aproveita essa oportunidade, porque muita gente nem sonha que isso existe. Então você pode utilizar o conhecimento disso pra ganhar dinheiro. Você pode utilizar o conhecimento disso pra sua profissão, pra sua área. E o melhor de tudo, fica atento pra ver se você não vai ficar pra trás aí. Se a sua profissão, a faculdade que você tá fazendo, o que você está estudando, se isso não vai ficar pra trás. Porque se ficar pra trás, infelizmente, tudo que você estudou vai ser perdido. Então, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. E o melhor de tudo, você tem que clicar aqui no primeiro link da descrição e no primeiro link dos comentários fixados. Que é a playlist onde eu falo tudo sobre inteligência artificial. Então não perca essa oportunidade. Já clica lá também, já salva os meus favoritos. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui o que você achou desse vídeo. Pra saber se eu realmente crio conteúdos assim ou não, tá bom? Então o seu comentário vai me guiar. Edu, cria assim ou não e tal. Ou fala mais sobre isso, sobre aquilo que eu vou fazer aqui pra você. Ei, 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 calma aí. Não guarda esse conhecimento só pra você. Não faça isso. A gente tem que entregar o conhecimento, coisas que prestam realmente. Muitas pessoas compartilham na internet muita coisa que não vale a pena. Piada, brincadeira, pegadinha. Coisas que não agregam nada. Agora, o conhecimento que pode mudar o rumo da humanidade. Você tem noção disso. Então você copia o link do vídeo e manda para o seu amigo, para três amigos. Ajuda eles também. Fala, rapaz, fica atento que isso aqui pode mudar tudo. Isso aqui pode ser uma divisão de águas pra humanidade. Fica atento. Surfa na onda. Ganha dinheiro com essa ideia também. Olha só, não acabou aqui não, hein? Tem muito conteúdo aí de inteligência artificial que está aqui nessa playlist. Você não pode perder. É uma coisa melhor que a outra e você tem que estar atento a tudo. Clica aqui nessa playlist e eu te espero lá.